Pegue duas músicas que você gosta, duas músicas, qualquer que seja o artista, mas que pelo amor de Deus seja em inglês, você que é fã de Taylor Swift, você que é fã de Post Malone, pegue essas músicas e ouça elas. Depois que a gente quer pesquisar sobre letra da música, pegue algumas palavras assim que você conseguir entender, muitas vezes vai ter palavras parecidas com o português, a partir disso você já vai começar a ter, você vai entender, poxa, ela está falando isso e tudo mais, se você quiser, gás, pode pesquisar a letra na internet, aí você vai estar ouvindo e entendendo a letra da música junto, ok? É um exercício muito legal de fazer, duas músicas, faça isso, ok? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!